Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Fama Dias de Maia, em julgamento! 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 Amém. 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 Está todo mundo cansado já, então vamos acabar Boa noite, praça da purificação Melhorou Em nome da comunidade Santo Amarese, em nome da Banda Marcial Cobraca, em nome da Prefeitura Municipal de Santo Amaro Gostaríamos de agradecer Em primeiro lugar, a Deus e a Virgem da Purificação A nossa unha maior A qual nesse momento estamos nos pés dela A Júlio César Que leva o nome dessa Copa E que é um dos responsáveis Por tudo de bom que aconteceu No movimento de bondas e conflagras na Bahia Ao longo de 39 anos E é o responsável pela existência da Cobraca Em nome da Cobraca Gostaria de agradecer A Prefeitura Municipal de Santo Amaro Ao prefeito Flaviano Que não me deu esforços pra que a gente conseguisse Realizar esse sonho Ao vice-prefeito semectado De administração, Justino Oliveira Que assim Foi um parceiro ímpar A primeira dama Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação Marília Rocha Que deve também estar cansada De me ouvir o WhatsApp E o tempo todo falando Ao secretário de Educação Luiz Comanelli Mas em especial A Jovanice Vigas Ao assessor Michel Pacheco Ao secretário da Fazenda Valdemiro Neto Ao assessor Duda A minha mãe Madrinha E uma das minhas mentoras Nádia Puto A Murilo Bucão Ao secretário municipal De cultura e turismo Professor Erivaldo Santos A C. Luiz Da elétrica Ao DJ Paçoca A Joyce Borges A Luiz Henrique Chinaglia A Felipe Ibraim Mariana Felipe E toda a equipe da Fã Atibaia A Musum A Daniel Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo A Magali A Fabi Essa galera Que a gente está aqui convivendo Desde quarta-feira A secretária de cultura De Atibaia Que está aqui com a gente Senhora Roberta A coordenadora do projeto Eliana Zibre Não é esse o nome? Não falei errado Não Muito obrigado A gente não tem o que pagar Tudo que vocês estão fazendo Pelo nosso movimento Isso aqui é uma realização de sonho Sabe? Peço desculpa Por qualquer percaço Que pode ter acontecido No meio do processo Mas pra gente É tudo muito novo E assim Quando eu falei com os meus colegas Depois de ter Alguns amigos Depois de ter Conversado com o Shunay Iniciando essa proposta Eu perguntei se estava ficando louco De assumir uma responsabilidade dessa Mas o mundo é dos loucos E quem não é louco Não é feliz Sabe? A toda a equipe de voluntários Que ajudou a gente nesse projeto A toda a diretoria da Cobraque Em especial O meu presidente Meu irmão Meu parceiro Meu filho Panda aqui Fabiano Borges A todos os componentes da Cobraque Que ralaram incessantemente A todos que fazem O movimento de bandas de fofarras na Bahia A todo mundo que deslocou Das suas cidades Pra vir aqui Pra estigiar o nosso evento A toda a comunidade Santo Amarense Que desde a quarta-feira Tá aqui Abração à fama E eles já são santamarenses A fama já é santamarenses também A toda a diretoria da FAB Na pessoa da presidente Adriana Que tá aqui A vice-presidente Raimunda Entendeu? E essa parceria Isso tudo só foi possível Através dessa parceria Da fama Com a Cobraque Através do apoio Da prefeitura de Santo Amaro Então eu vou agradecer A vocês Através dos nossos papos Que a gente começou Essa loucura Mas uma loucura gostosa Sabe? Espero que vocês tenham gostado De Santo Amaro Tenham gostado da Bahia É muito importante Ter a fama aqui A gente pode hoje dizer Que nós tivemos A fama de Atibaia Lá no nosso campeonato baião De bandas e fontais Muito, mas muito obrigado mesmo Vou passar a palavra agora Para a presidente da FAB Adriana Boa noite Todo o público presente Aqui de Santo Amaro É um prazer muito grande Estar aqui hoje Nessa noite Venido com vocês Para mais um grande evento Da nossa Cobraque Associada Para a FAB Associação de Bandas e Fontais De Bahia Essa é a segunda etapa Nosso campeonato baião De bandas e fontais E nós estamos aqui Sendo abraçados Por o bem-pudinho Santo Amaro Bom Um agradecimento Aqui em especial Bem para vocês Da FOMA Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela atenção Que vocês estão Retindo com Todo esse público Que hoje Veio prestigiar Também A FOMA Nós temos A honra De ter Vocês aqui No nosso Nesse nosso dia É muito importante Com certeza Nossos representantes Que hoje estão aqui Presentes Todos Com certeza Hoje vão sair Um pouco mais ricos Pela Pelo brilho Que vocês trouxeram Para a nossa terra Muito obrigada Gostaria ainda Que vocês Recebessem Eu vou passar a palavra Aqui para minha Vice-presidente Mas eu gostaria Que vocês Recebessem Um carinho Que a Associação De bandas e fontais Trouxe para vocês Aqui uma placa De agradecimento Em nome de toda A FAB De todos os Regentes De todos os Associados De toda a nossa Diretoria Muito obrigada Eu gostaria De chamar aqui Também A diretoria Da FAB Para entregar Um diploma E também Tirar uma foto Com Para ficar Registrada A presença Da nossa Associação Aqui com a banda De cidade Leonardo Gostaria que você Estivesse aqui Meu prefeito Flaviano Venha participar Da foto oficial Aqui com a gente É muito importante Sua presença Sem você A gente não Conseguiria Meu prefeito Valeu Seu cara E aí Santo Amaro Querem mais uma Tem que gritar Bem alto Querem mais uma A diretoria Da Cobraca O presidente Fabiano Pacheco Borges E o vice-presidente João Vitor Farias Barreto Farão a entrega Do troféu De participação Especial E certificado De participação Na segunda copa Júlio César De bandas E fanfarras E o vice-presidente Agora eu vou dar uma de Moisés aqui Nosso locutor Com vocês, pra vocês Mais uma da fama atibaia Obrigado, senhor Obrigado 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 Abertura 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 Vários a pausos do público Fama! Fama! Fama de Atibaia Aplausos 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 Coisa linda que se vê Música 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 Música